Na Gruta do Bom Jesus tem água, tem pedra, tem luz, tem Romeiro cantando em oração feliz nesta última noite do Novenado em preparação à grande festa do Bom Jesus. Acompanhe conosco, pregador de hoje, Dom João Santos Cardoso, Bispo de Ocesano de Bom Jesus da Lapa. Acompanhe conosco pela TV Bom Jesus. Bom Jesus, sinal da graça de Deus. O Romeiro do Bom Jesus feliz nesta noite, cantando, rezando, elevando a sua prece ao Bom Jesus com um coração agradecido por estar aqui neste lugar de pedra e luz. Momento especial, exposição do Santíssimo Sacramento. Romeiros em atitude de respeito, oração, silêncio, contemplação e com coração adorador, pois estão diante do Bom Jesus da Lapa. Acolher é evangelizar e a Pastoral Litúrgica do Santuário se maravilha com a presença do Romeiro. Preparamos o Novenário com toda dedicação, amor, carinho, para transmitir a palavra para cada Romeiro, né? Para que cada um possa voltar para a sua casa com uma fé renovada, levando as bênçãos do Bom Jesus. E aqui onde cada um vem trazer os seus pedidos, seus agradecimentos e voltam para as suas casas com uma fé renovada, com as bênçãos do Bom Jesus. E são muito felizes por compor essa equipe maravilhosa e fazer parte da Pastoral Litúrgica, ser discípulo e missionário do Bom Jesus, estar disponível. E o contato com o Romeiro aumenta a nossa fé, faz com que a gente vibre mais a fé e siga em frente nessa caminhada. E durante o Novenário do Senhor Bom Jesus, a gente prepara tudo com muito carinho para acolher bem o Romeiro, para celebrar bem. É uma missão maravilhosa, é estar sempre disposto a serviço de Deus para servir bem o Romeiro. Padres e diácono partilhando a alegria de participarem do Novenário. É uma alegria imensa estar nesse santuário participando dessa festa do Bom Jesus. Mais uma festa que a gente vê a manifestação de fé de tantos Romeiros, tantas famílias, que vê no Bom Jesus da Lapa o sinal da vida e da esperança. Nós não temos palavras para agradecer a Deus e ao Bom Jesus a satisfação de tantos Romeiros, que ao contrário de que muita gente pensa, que a gente os ensina, eles que ensinam a gente. Ensinam uma vida nova, uma vida de esperança, uma vida de fraternidade e uma vida de paz. A gente quer agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui mais um ano celebrando com tantos Romeiros esta manifestação de vida e de esperança. E queremos também convidar todos vocês para amanhã de manhã participar da missa festiva, às sete horas da manhã, a festa do Bom Jesus da Lapa, no ano de 2017. E à tarde temos a nossa querida procissão e a festa de encerramento. Participe conosco, seja também um orante, um testemunho de fé e de vida dessa grande festa, que o Senhor Bom Jesus da Lapa possa guiar e abençoar os seus passos em todos os momentos da vossa vida. Uma alegria muito grande para mim. O ano passado participei como seminarista, sentindo essa emoção de perto, vivendo a fé de cada Romeiro, olhar as lutas, as alegrias, as devoções que cada um traz e expressa neste Santuário de Pedra e Luz. Uma alegria imensa está presente aqui na sede da nossa diocese, com todos os Romeiros, muitos padres aqui participando, de acolher do Bom Jesus, neste ano mariano, as graças de Deus que vêm sobre cada um daqueles que vêm pedir a força ao Bom Jesus. E a do Bom Jesus também, como diz Dom João hoje, o Rio Novo para poder seguir a caminhada com fé, amor e coragem.